O Samba O Samba não é carioca, é mineiro Antes do dia raiar, eu xispo do puleiro Adoro Martinho da Vila, adoro Vila Isabel Curto Zeca, pagodinho, mas eu sou mineiro Mineiro não perde o trem, mineiro come calado Mineiro gosta de queijo e um frango com quiabo O dia já raiou, chegou a hora O galo já cantou, tô indo embora Música Meu Samba não é carioca, é mineiro Antes do dia raiar, eu xispo do puleiro Adoro outros mestres de samba e pra todos Tiro meu chapéu, curto o ronco da cuica Mas eu sou mineiro, mineiro não perde o trem Mineiro come calado, mineiro gosta de queijo E um frango com quiabo, o dia já raiou Chegou a hora, o galo já cantou Tô indo embora Uai, 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 uai Mas eu sou mineiro, o dia já raiou Amém